Boa tarde, 18 de fevereiro de 2020, acabamos de finalizar mais uma instalação fotovoltaico pela Omeca Engenharia, Venda, Projeto, Homologação e Instalação. Aqui temos 5 módulos, 335 da PIBD, inversor PHB. O sistema vai gerar mais ou menos 160 quilowatts em Santana do Parnaíba. Aqui também temos o nosso aquecedor aqua quente, que foi instalado no ano passado. Vejamos aqui, ele evaporando água ebolino a mais de 100 graus. Pode ver que não temos nenhuma ligação elétrica, apenas aquecimento solar. Ali também temos 8 equipamentos de aquecimento. Esse é 180 litros, acoprado e aquele 240. Esse atende um banheiro com banheira. O outro cozinha e dois banheiros. Energia solar fotovoltaica ou aquecimento fototérmico é com a Omeca Engenharia, Soluções Energia Solar.